O Ciclo Externo de Ordem e Desordem Todos os impérios caem e novos surgem para substituí-los. Entender quando tal mudança pode ocorrer exige observar os vários indicadores e rastrear as condições relativas dos países. Lembre-se da parte anterior deste livro, em que menciono cinco tipos principais de guerra que houve ao longo da história. 1. Guerras comerciais e econômicas 2. Guerras tecnológicas 3. Guerras de capital 4. Guerras geopolíticas 5. Guerras militares O conflito, o indicador de conflito externo mostrado aqui, mensura os níveis de conflito econômico, político, cultural e militar, entre duplas de grandes potências. Como se vê, o maior é entre Estados Unidos e China, as duas potências no mundo cujo poder é comparável, mais que o suficiente para que uma guerra entre as duas seja das mais devastadoras de toda a história. O grau desse conflito é um desvio padrão acima do normal, algo bastante sério em relação a conflitos passados entre países. O próximo gráfico mostra-meu indicador de conflitos apenas entre os Estados Unidos e a China, desde 1970. Com base no que temos visto, Estados Unidos e a China claramente vivem quatro tipos de guerra. Econômica barra comercial, tecnológica, de capital e geopolítica. Embora não sejam conflitos intensos, estão se intensificando. Como foi possível ver nos casos anteriores, em particular o de 1930 a 1945, esses quatro tipos de guerra precedem as militares em cerca de 5 a 10 anos. Embora o risco de uma guerra militar pareça relativamente baixo, está aumentando. Olhando para trás, para os últimos 500 anos, é possível ver que as guerras militares entre grandes impérios tiveram início em média uma vez a cada 10 anos. E a última verdadeiramente grande, a Segunda Guerra Mundial, já faz cerca de 75 anos. Desde 1500, grandes potências têm estado em guerra por um pouco mais da metade desse tempo. A julgar por essa perspectiva, as possibilidades de uma grande guerra militar nos próximos 10 anos são de 50 por 50. Mas esse é um pensamento simplista, é claro. Vamos olhar para o cenário com um pouco mais de cuidado. O gráfico seguinte mostra as atuais leituras individuais do meu indicador de poderio militar. Embora no geral faça um sentido, os Estados Unidos são o país mais poderoso, segundo a maioria dos indicadores. A China vem em seguida, a Rússia em terceiro, etc. Não capturam as importantes realidades que esse resumo em números esconde. Elas não exibem, por exemplo, o fato de alguns países serem tão poderosos quanto os Estados Unidos, ou até mais em áreas geográficas específicas. Por exemplo, as cercânias imediatas da China, em certos tipos de força bélica, guerra espacial, guerra no ciberespaço, etc. Também não consideram os efeitos de cooperações militares e alianças. China e Rússia, por exemplo. E não tem como medir habilidades militares desconhecidas que certos países possam ter. Para mim, a principal notícia é que existem muitas formas através das quais tais países podem causar danos ou destruição uns aos outros, nas áreas geográficas mais disputadas. A história nos mostra que o custo financeiro e humano das guerras é terrivelmente alto e que a capacidade de infligir danos avançou exponencialmente desde o desenvolvimento das armas nucleares e seu uso na Segunda Guerra Mundial. Não consigo nem imaginar como seria uma próxima guerra militar. Também já percebi que os mais informados de ambos os lados não estão inteiramente a par, pois muitos elementos são desconhecidos e guerras militares sempre acabam por ter desdobramentos inesperados. Por tais razões, é impossível afirmar quais seriam os vencedores e os perdedores em uma próxima grande guerra. Sabemos ainda, por meio da lógica e do estudo da história, que os perdedores das guerras realmente grandes são de todos dizimados e que os vencedores também perdem, pois sofrem graves consequências e ficam com dívidas pesadas. O que isso significa para as economias e mercados foi explicado antes nesse livro, mas é, em uma palavra, devastador. Estudantes de história sabem que a doutrina de destruição mútua assegurada impediu os Estados Unidos e a União Soviética de entrarem em uma guerra acirrada antes de o Império Soviético cair, em grande parte por ter vastos militares muito altos e não conseguir desenvolver seus outros pontos fortes. O poder da China, grosso modo, é comparável aos dos Estados Unidos em todos os aspectos mais importantes e o país está a caminho de se tornar mais poderoso em vários deles. Comparada à União Soviética, é mais difícil derrotar a China em qualquer um dos cinco tipos de guerra, não que a União Soviética tenha sido fácil de derrotar, o que significa que é provável que as guerras se intensifiquem cada vez mais a favor da China, em especial se os Estados Unidos não conseguirem reverter outros sustentáculos de força fundamentais destacados neste capítulo. Contudo, parece ainda faltar um longo tempo para a China ser capaz de ganhar uma guerra sem que o conflito leve também à própria destruição. Resumindo, portanto, meu computador e eu, trabalhando juntos, cremos atualmente que, como em um futuro próximo, a China e os Estados Unidos terão poder suficiente para infligir danos inaceitáveis um ao outro, a probabilidade da destruição mutuamente assegurada deve impedir uma guerra militar, ainda que seja quase certa a existência de conflitos perigosos. Imagino ser esse o cenário, a menos que alguma grande descoberta tecnológica inesperada, como avanços substanciais na computação quântica, dê a um desses poderes uma vantagem assimétrica a ponto de a destruição mútua assegurada deixar de ser um risco. Vale mencionar também, apesar de ser algo de menor importância, que em um mundo tão intensamente interconectado, o bem-estar interligado de americanos e chineses pode funcionar como impedimento ao controle. Contudo, com o passar do tempo, os riscos aumentam. Caso os Estados Unidos continuem no caminho de queda e a China no de ascensão, o que mais importa é se ambos serão capazes de fazê-lo com dignidade. O grande risco é que, havendo diferenças existenciais irreconciliáveis e sem uma posição ou processo mutuamente acordados para adjudicar o conflito, as chances de haver luta são grandes. Como explicado no último capítulo, a principal diferença aparentemente irreconciliável entre Estados Unidos e China diz respeito a Taiwan e, por isso, observo de perto tais desdobramentos. Taiwan é um interesse único pelo qual a China lutaria devido à crença de que a China é uma só e Taiwan faz parte dela. Não estou certo de que os Estados Unidos considerariam que a defesa da ilha justificaria um grande conflito, mas é possível que sim. Esse me parece o único gatilho possível para uma guerra militar entre as duas maiores potências nos próximos dez anos. Nos próximos locais aos quais precisamos dedicar atenção são as áreas no entorno imediato da China, como os países que circundam os mares da China oriental e da China meridional e outros vizinhos como a Índia, a Rússia, as Coreias do Sul e do Norte, o Japão, o Afeganistão, o Paquistão, etc. Considerando-se como é a cultura chinesa e o que ele gera mais benefícios, acredito que o país trabalhará para influenciá-los por meio de uma troca de favores sem lutar pelo controle puro e simples deles. Embora os conflitos mais importantes sejam entre Estados Unidos e China, há outras peças importantes em jogo nessa clássica novela do equilíbrio de poder e do dilema do prisioneiro. É importante observar os movimentos dos Estados Unidos e dos amigos da China. Como já discutimos, aos poucos os alinhamentos estão mudando. A China ganha aliados, ao passo que os Estados Unidos os perdem. Sobrecarregados e menos dispostos a sacrificar vidas lutando por outros, os Estados Unidos se veem hoje na posição de tentar pescar aliados sem usar iscas. No passado, só precisavam insinuar o que desejavam de outros países para consegui-lo. Hoje, todos fazem o que querem. No final das contas, qual país ganha o jogo de angariar o máximo de riqueza e poder? É algo que depende principalmente da sua capacidade interna e, por isso, monitoro tais fatores em meus indicadores, tanto quanto monitoro o poderio militar. Como sabem muito bem os chineses e seria bom que outros tivessem isso em mente, a melhor maneira de lutar em uma guerra é ganhar força, exibi-la ao oponente para que ele não queira lutar de forma violenta. provavelmente será essa dinâmica que veremos nos anos que se anunciam. Portanto, considero que as probabilidades apontadas na direção de guerras econômico-comerciais, de capital e geopolíticas mais intensas à medida que a China se torna ainda mais competitiva e se espalha nessas áreas de forma global. Como Graham Alisson explicou no excelente livro The Steinet for War, nos últimos 500 anos houve guerras militares em 12 dos 16 casos nos quais duas potências quase equivalentes viveram diferenças irreconciliáveis e grandes expansões militares estiveram associadas a guerras de grande porte em 80% a 90% dos casos. Ponho tais informações históricas na balança como contrapeso à lógica da destruição mutuamente assegurada, a qual diminui a probabilidade de guerra. eu concluiria que, no computo geral, a probabilidade de uma guerra de grandes proporções nos próximos 10 anos é de mais ou menos 35%, o que no fundo é um palpite. De qualquer forma, é um risco perigosamente alto. fenômenos da natureza Ao longo da história, secas, inundações, pandemias e outros sérios desastres naturais e biológicos causaram mais mal às pessoas do que elas causaram a si próprias, matando milhões, convulsionando economias e contribuindo para a queda de vários impérios e dinastias. O gráfico a seguir mostra algumas das principais ocorrências. Embora todos saibam das mudanças climáticas, ninguém sabe ao certo quantos danos nem quantas mortes acabarão por causar. Entretanto, com base nas projeções de especialistas, há razões para acreditar que todos esses tipos de desastres ocorrerão com mais frequência nos anos por vir. Embora eu não seja especialista no assunto, posso mostrar-lhe algumas estatísticas relevantes e repassar o que aprendi. O próximo gráfico mostra a temperatura média global e a quantidade de gás carbônico, indicando o aquecimento global. Não resta muita dúvida de que ele está ocorrendo, de que vai aumentar e de que seus efeitos serão grandes e dispendiosos. O notável é que está aumentando cada vez mais rápido. O gráfico à esquerda mostra a perspectiva da temperatura em longo prazo, desde o ano zero. Esse gráfico mostra acontecimentos ambientais extremos. Em resumo, de 1970 a 2020, eles subiram de menos de 50 por ano para quase 200 por ano e a tendência só aumenta. O próximo gráfico mostra o custo estimado desses acontecimentos em dólar, ajustado de acordo com a inflação. podemos ver a tendência também está aumentando, com picos extremos. Está bem claro para mim que, juntas, a humanidade e a evolução natural estão causando grandes danos ao meio ambiente, que sairão muito caro tanto em termos financeiros quanto em qualidade de vida. O efeito sobre cada país será muito diferente e podemos prevê-lo de maneira geral em base de onde estão localizados seu clima e, o mais importante, suas indústrias. Ao mesmo tempo, trata-se de uma mudança lenta, constante e anunciada e que, por isso, se presta ao tipo de adaptação e inovação de que apenas a humanidade é capaz, ainda que costume ser com extrema lentidão e apenas em reação à dor. Fico inclinado a acreditar que é isso que ocorrerá, lenta e reativamente. Dito isso, não domino o assunto suficiente para saber o que significa para cada país e localidade. O gráfico seguinte é o indicador de vulnerabilidade a mudanças climáticas entre as principais potências, baseado na média por país ponderado do indicador do ND-GAIN, Notre-Dame Global Adaptation Index, ou indicador de adaptabilidade global de Notre-Dame, que quantifica a vulnerabilidade de países as mudanças climáticas e projeta academicamente o impacto futuro de mudanças climáticas no PIB por país. Resumo, com base apenas nesses cinco indicadores, parece-me que a inventividade da humanidade provavelmente deve levar a grandes avanços, ao passo que o ciclo econômico e de endividamento, os ciclos de ordem interna e externa e fenômenos naturais cada vez mais extremos, quase certamente acarretarão problemas. Em outras palavras, haverá uma batalha entre a inventividade da humanidade e ou esses outros desafios. condições muito diferentes existem entre países e dentro deles e elas determinarão quais países acenderão e quais cairão de várias formas. Tudo isso reflete meu pensamento quanto ao futuro dos onze países mais importantes do mundo, com base em apenas cinco dos dezoito determinantes. Olhemos agora para todos os dezoito e vejamos o que nos apontam todos os principais determinantes ao redor do mundo. A tabela seguinte retrata de forma muito mais complexa o que está acontecendo e o que provavelmente acontecerá nos onze países mais importantes do mundo. Mesmo dispondo dessas leituras para os vinte principais países, não tenho espaço para exibi-las aqui. Você pode ter acesso às informações completas em economicprincipal.org Embora à primeira vista essa tabela possa parecer apenas um amontoado de números e setas, um panorama mais claro se revela quando olhamos com mais atenção. Mas, primeiro, eis como interpretar a tabela e como funcionam tais indicadores. A primeira coluna traz o determinante que está sendo medido. A segunda avalia a qualidade do indicador. A razão é que dispomos de medidas sólidas e claras para alguns desses determinantes, por exemplo, educação, inovação e tecnologia, custo de competitividade, produtividade e crescimento do produto. Mas, não para outros, fenômenos da natureza, por exemplo, e pretendo mostrar onde cada caso se enquadra. Além disso, há outros determinantes que não aparecem devido à extrema subjetividade ou dificuldade de quantificação, liderança, por exemplo. A qualidade de lideranças não pode ser mensurada com a mesma objetividade do volume de produção econômica. como se mede se Donald Trump foi um bom ou mau líder, por exemplo. Cada um dos determinantes é um agregado de muitos indicadores que misturei de forma que me pareceu melhor para captar aquele determinante específico, considerando-se tanto qualidade quanto quantidade. Por exemplo, um país com população grande como China, Índia e Estados Unidos, se comparado a outro cuja população é menor como Singapura, Holanda e Suíça, pode dispor de algo em maior quantidade, mas com menos qualidade. Tentei estruturar todas essas ponderações de forma a conseguir imaginar quem venceria se estivesse em uma competição, tal como os Jogos Olímpicos ou em uma guerra. Observando a tabela, logo entende-se as circunstâncias de cada país e o estado do mundo em geral. Por exemplo, ao observar as pontuações de império e as setas a elas atreladas, vê-se que os Estados Unidos são o país mais poderoso e que está em queda, enquanto a China vem logo atrás em rápida ascensão. Podemos constatar em quais aspectos os Estados Unidos são excepcionalmente fortes, isto é, seu status de moeda de reserva, seu poderio militar, seu produto econômico, sua inovação, tecnologia e educação, em quais estão fragilizados, isto é, conflitos internos, desigualdades econômicas, endividamento e expectativa de crescimento econômico. Pode-se ver também que a China está muito próxima aos Estados Unidos, na maior parte das outras áreas-chave, e que é relativamente forte em termos de infraestrutura e investimento, inovação e tecnologia, educação, custo de competitividade, produto econômico, comércio, poderio militar e fluxos comerciais e de capital, assim como é relativamente frágil no que se refere ao status de moeda de reserva, estado de direito barra corrupção e desigualdades econômicas. Considero esses dados de valor inestimável. Ficar atento às mudanças que sofrem é crucial quando se pensa no que está ocorrendo e no que é provável que virá a ocorrer. Por exemplo, como se viu antes, quando, 1, as finanças de um país se deterioram ao mesmo tempo que, 2, a alto nível de conflito interno por razões como disparidade econômica ou conflitos de valores, enquanto, 3, o país é desafiado por um ou mais rivais estrangeiros fortes, o resultado mais comum é, 4, uma queda mutuamente autorreforçante, que se dá porque as finanças deterioradas da nação tornam impossível que satisfaça necessidades de gastos internos e financie uma guerra, o que leva a desfechos piores. Agora que tais aspectos estão devidamente quantificados, podemos vê-los acontecer na tabela e fazer projeções. Quanto maior o número de determinantes importantes que estejam piorando e quanto mais agudo for o grau de piora, mais garantida e pronunciada será a queda. Por exemplo, se alguns determinantes estão frágeis, enfraquecendo ao mesmo tempo que outros vacilam, a esperar da seriedade do declínio aumenta. Como eu, com a ajuda de meu computador, posso monitorar tais aspectos, também posso julgar a relativa saúde de um país, suas vulnerabilidades e possibilidades futuras. Por exemplo, muitas das condições mais preocupantes verificam-se hoje nos Estados Unidos, embora ainda se trate do país mais poderoso do mundo. isso exige grande atenção. Gráficos anteriores nos mostram que, 1, tais determinantes tendem a reforçar uns aos outros, seja em força, por exemplo, educação de melhor qualidade tende a criar renda mais sólida, seja em fraqueza, comércio fraco leva a maior endividamento, e por isso, costumam transcorrer em ciclos que se unem para formar o grande ciclo. E 2, quando os determinantes são frágeis e estão enfraquecendo, o mesmo ocorre com os impérios, grandes oscilações ascendentes acontecem quando muitos determinantes ganham força, e grandes oscilações descendentes quando perdem força. nossos computadores usam esses dados para gerar relatórios em texto disponíveis para leitura em economicprinciples.org projetam as taxas de crescimento do PIB real para os próximos 10 anos acompanhadas de leituras do indicador de cada fator que leva a tais estimativas. Os dados e, portanto, as projeções são mais confiáveis para alguns países que para outros, o que se percebe nas leituras. Ainda assim, servem muito bem como reflexo da saúde atual de um país e como principais indicadores de sua saúde futura. Baseadas em backtesting, tais estimativas teriam previsto a taxa de crescimento médio de um país ao longo da próxima década, com uma margem de erro de no máximo 1% em relação a real, em 59% das vezes, com uma margem de no máximo 2% comparada a real em 90% das vezes, e com uma correlação de crescimento subsequente de 81%. Percebi que seu valor é inestimável. Embora os indicadores sejam bons e úteis, tem que trabalhar em conjunto com minha mente. Considere a pergunta, qual é a mistura de forças que torna um país poderoso? Embora tentar respondê-la seja a função do indicador de poder total no alto das tabelas de leitura atuais, ao qual se chega por meio de uma média ponderada dos indicadores de baixo. Fato é que o tipo de poder mais importante de se deter em um dado momento varia de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, poderia um militar custa caro, enquanto não chega o momento em que se torna o poder mais importante a se ter permanece sem utilidade. Como atribuir-lhe o devido peso se comparado ao produto econômico, que consiste basicamente em itens não essenciais? A resposta é que não dá para comparar direito. Não tenho um bom modelo para isso, mas penso muito a respeito e aplico minha experiência à intuição, à questão. Com o tempo, melhorarei meu modelo, mas sei que sempre precisarei pesar o que está em minha mente com o que está no computador, e o computador e eu precisamos um do outro para fazermos nosso melhor.